Olá pessoal, aconteceu em privos conosco, foi o pneu furou, então nós conseguimos arrumar o pneu com muito custo aqui, porque só achamos uma loja aberta nessa hora, e uma coisa que nos chamou atenção é o calibrador de pneu, que ele é dessa forma aqui, então ele é portátil, você leva até o carro, calibra e coloca ele de volta para ele abastecer. Lembrando que aqui na Europa quem abastece o carro é você, não tem frentista. O preço do combustível não deu para aparecer aqui no vídeo, mas gasolina aqui de 95 que está 1,25 e o diesel 1,8 e tem o gás também que é 60 centavos de euro. A gasolina é mais cara que no Brasil né, a maioria dos lugares do Brasil, mas pelo menos tem qualidade né, gasolina de qualidade, é isso aí.